Você pode ver poesia? Eu também tenho que levar as coisas, mãe. Tchau. Vieres apostar em outro tipo de livros. Por exemplo, aqueles livros de autoajuda. Sério, vendem-se imenso. E além disso, são ótimos porque fazem as pessoas felizes. Não acredito nada nesses livrinhos com ensinamentos formatados para o ser humano atingir a felicidade extrema. Isso é tudo uma treta. Aliás, eu acho que o ser humano só consegue perceber o que é o sentido da vida e encontrar-se na sua individualidade através da infelicidade. É verdade. O Tolstoi dizia que todas as famílias felizes são iguais. Mas as infelizes são cada uma à sua maneira. Isto diz muito acerca da natureza humana. Então eu prefiro ser igual aos outros. Porque eu não quero ser infeliz com certeza. Não, não e não. Quantas pessoas têm que dizer que não sou preocupado para andar com a casa às costas? Fogo? Depois faço limpezas e depois? Mas não é para sempre? Oh mãe, olha, a sério. Vamos a dar uma voltinha lá na casa assombrada. Vou brincar, mulher. Fogo, vidrinho de cheiro. Também não se pode dizer nada. Oh, vai lá. Manda beijos para todos da fatinha. Está bem, mãe. Vá, beijinhos. Beijinhos. Beijinhos, mãe. Tá, tchau. Tchau. Ai da mulher, também santa paciência. Oh, Mariano. Sim. Tudo bem, has de o ver. Aquilo da casa assombrada é que há uma emoção que tu até te passavas da cabeça. Até ficavas maluco. O que é o medo, se não o descontrolo dos sonhos, Fátima? O que é que é isso? Esquece, Fátima, esquece. Não, não, dona Olé. Eu gostei muito do que eu vi, mesmo não percebendo. É bonito, não é? É lindo. O que é que... Ai, que escândalo. Não sei se foi consigo que falei ao telefone, liguei por causa de um quarto. Ah, foi comigo, foi. Fátima, mostra o quarto deste senhor. Ai, mostra, dona Olé. Que larga. Mostra tudo. Fátima. Tudo, o quarto, acho que, a... O que? O que? Sim, oi. Sim, Fátima. Como? Ai, era a mala. Ai, vou destruir. Ai, andamento. É por aqui. Ah, aqui. Como pode ver, o quarto vai e sobra para uma pessoa. Tenho aqui, também, um guarda vestidos, com tudo limpinho e fresquinho. Cheira bem ao sabor. É você que me dá. E tenho fama, que limpo muito bem. Aqui tenho a cômoda, com gavetilhas. Uma, duas, três, quatro gavetilhas. A cama, o colchão é dos bons, que eu já experimentei, como pode ver. As molas não fazem barulho. E se eventualmente precisar de alguma coisa assim durante a noite ou até durante o dia, pode chamar por mim. Fátima, que eu faço-lhe uma aparição. Fátima. Sim. Eu sou o Simão. Olá. Olá. Eu, neste momento, o que eu precisava era descansar. Pois. Claro. Realmente, com a fatinha, não dá muito para descansar, não. Pois, eu já percebi. Só que agora, nestas circunstâncias, neste momento agora... Diga. Eu só quero dormir. Ah, pois. Bom, eu que prometi que tinha fechado a loja e que não havia mais farturas para ninguém, eu vou abrir o meu chassol. Está assim. Se por acaso tiver sominha durante a noite ou... Ou se senti muito sozinho num quarto deste tão grande, não é? Que é de se compreender. O meu quarto é lá em cima, ao fundo, à direita. Está bom. Lá em cima, ao fundo, à direita. É, Simão. Fátima. É. Pois. Com licença, Simão. Com licença. À direita. Não se esqueça. Fátima. Não se esqueça.